Olá, eu sou o Ibo Eichmann, tenho 23 anos e sou guarda-redes do Sporting Clube dos Marinhos. Penso que o balanço do início da época está-nos a correr relativamente bem. Na primeira jornada tivemos uma vitória em casa sobre o carro cozinhoso, uma vitória confortável. Já em Cesar, acho que a equipa não teve no seu melhor, somos bem capazes de melhor. Ainda assim, queremos demonstrar já na próxima jornada uma melhoria em relação ao último jogo. Acho que a equipa está bem, temos um bom grupo, temos um bom balneário, somos unidos e acho que o temos demonstrado isso dentro de campo. E é continuar a lutar pelos três pontos já no próximo domingo. Sim, o jogo contra o Cesarense, acho que entrámos um pouco a ver o que é que o jogo ia dar. Não tivemos o nosso melhor, o Cesarense ainda assim não conseguiu marcar. Entraram melhor que nós, fizeram um golo, nós depois do golo sofrido, obviamente assumimos mais o jogo, o Cesarense baixou mais contra a corrente do jogo, eles fizeram o segundo golo e depois nós, atrás do prejuízo, fizemos o 2-1 e depois mais tarde não fizemos o 2-2 por infelicidade nossa e por mérito nosso. Acho que é o jogo mais importante, não por ser contra o Varense, mas por ser o próximo. E temos aqui a oportunidade de limpar a imagem do último jogo e de uma vitória dos três pontos. Em relação ao facto de ser derby, acho que é bom porque normalmente nos derbys a casa fica cheia e todos os jogadores gostam de jogar com a casa cheia. Por enquanto estou aqui no Sporting Clube dos Moris, a minha ambição é ajudar a equipa em todos os jogos, pelos três pontos, se assim for possível. No futuro, espero conseguir chegar a um campeonato profissional e tentar fazer do futebol vida, que acho que é o que todos os jogadores do futebol querem. Deixo aqui o apelo aos adeptos dos Moris para que domingo apareçam, para que sejam o 12º jogador e nos ajudem a ganhar os três pontos.